bom continuando aqui hoje eu falei demais na aula passada em gente nossa mas espero que o exemplo tenha ficado claro pra você está nessa aula vamos aprender vou apenas complementar aqui algo mais sobre o campo de prazo você precisa saber mesmo é que aqui você vai gerenciar todos os arquivos vai importar as texturas você vai importar os objetos os objetos é mais estática mais estática é por exemplo esses aqui aí tem tem esqueletal mexe que são outras outras coisas aí é um modelo com um esqueleto bar na verdade bom mas técnico falando mais técnico seria o objeto que vai ter uma animação certo ele o objeto que tiver animação ele precisa ser um esqueletal mexe tá vamos 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 contentar com o básico por enquanto depois eu chego nesse ponto o nosso curso eu não utilizo nenhum esqueletal mexe certo então eu preciso importar aqui ó tá tudo que eu importava e ficar armazenado aqui no counter de browser que por sua vez vai ficar armazenado no projeto tá como eu dei um exemplo ali do cliente do norte então cliente do norte eu tenho um projeto tem um mundo aqui ó de trabalho dentro desse projeto que criei eu acesso o file aqui eu vou criar os meus níveis olha cria um nível imagina que eu tenho aqui o condomínio fez o primeiro modelo de condomínio e criei beleza aqui ó e aí eu tenho sei lá salvei né obviamente daí o nome fica o nome aqui do projeto do nível certo e aí eu quero criar outro nível novamente criei um outro nível começa do zero posso escolher esse esse default aqui eu já inicia com o céu né com o blueprint aqui da do céu e esse quadrado aqui ou posso começar mesmo do 0000 e aí eu faço outro projeto imagina que agora eu tenho ali o segundo modelo do 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 condomínio imagina que eu tenho ali a iluminação eu fiz o outro projeto com a iluminação de manhã eu tenho outro nível com a iluminação de tarde eu tenho outro projeto né de noite por exemplo 333 projetos do mesmo condomínio aliás perdão para não ficar tão para mudar um pouco as palavras eu tenho três níveis do do projeto cliente do norte tá ou o projeto tendo uma iluminação de tarde outro de manhã e outro de noite certo então quando eu escolho aqui open level olha só imagina que eu tenho aqui dentro desse projeto eu tenho olha eu tenho condomínio noite condomínio dia condomínio sei lá amanhã a imagina que eu tenho cinemáticas do condomínio isso aí vai você vai colocando o nome tá então aqui é um projeto e dentro do projeto eu tenho os meus níveis certo tudo é gerenciado através do content browser certo sempre que você criar um novo projeto ele vai iniciar com a pasta game dentro dessa pasta vai aproveitar as outras pastas tá subpastas com os arquivos que você vai poder criar vou criar sei lá eu quero criar animações então você vai organizar né as animações ficar uma pasta a essa asset aqui é todos os ativos do cenário então eu posso ter uma subpasta economias asset e dentro dessa pasta eu posso ter materiais eu posso ter blueprints eu posso ter é modelos ou próprios por exemplo é o nome que eu utilizo quando eu coloco as status que mexe né eu posso também ter uma 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 segunda pasta né dentro de games com o nome de mapas os níveis tá certo aí você vai organizando mas o que você precisa saber é que o quando você cria ali o projeto você cria de fato é o projeto certo e dentro desse projeto é onde vai estar os níveis você vai criar nível 1 nível 2 nível 3 nível 4 nível 5 e o que você precisa saber logicamente aqui esse projeto ele vai ficar pesado né vai ter sei lá megas vai ter gigas de de memória né acumulado armazenado perdão nesse projeto e aí o motivo de você criar um novo projeto né o novo arquivo como eu citei ali o cliente do sul certo e nada que tiver nada que tem aqui no cliente do norte vai ter no cliente do sul né logicamente porque é um novo projeto certo e tudo isso é acessado aqui dentro do counter de brazo como eu já falei você pode importar áreas estáticas pode importar texturas você vai importar é os sons que você vai utilizar para dentro do counter de brazo ó criar material você pode simplesmente criar um material ou se você já configurou tudo lá no max já criou objeto já aplicou material você vai simplesmente importar e vai dar a opção de você já importar também os materiais tá caso contrário você vai importar textura e vai de fato criar o material tá eu explico isso aí nas próximas aulas beleza ó aqui acessando esse via options você vai poder também fazer algumas configurações não tão importantes aqui ó você vai poder alterar a escala dos ícones olha aí tá bom você vai poder escolher o módulo que você quer visualizar né se você quer visualizar como título como lista certo como a coluna basicamente essas coisas aí que vai poder fazer tá aqui ó tem uma opção legal algumas pastas que você pode visualizar certo quando você cria o teu projeto é criado algumas pastas internas tá então uma delas que você pode utilizar alguns arquivos essa aqui ó engine content eu explico também eu utilizo algumas coisas lá no nosso projeto utilizando no nosso projeto final tá eu utilizo algumas algumas texturas algumas coisas que tem dentro dessa pasta certo você pode acessar ela aí e conferir cadê ela aqui ó engine tem várias coisas aí pra você conferir basicamente é só texturas e outras e alguns materiais do editor mesmo certo uma coisa que é bem que eu utilizo que utilizei no nosso cenário é acessando aqui bom não vou eu vou caçar eu só vou digitar digitar lute aqui ó essas texturas aqui ó lá dá um up na iluminação ela deixa bem bem legal a iluminação do cenário certo ok bom gente é isso mesmo que eu queria falar sobre o counter browser certo nada de era apenas isso eu acho que acabei falando bastante né na primeira aula é isso tá bom na próxima aula nós iremos estudar um pouco mais sobre o bsp apenas para complementar tal algumas coisas que eu não não falei nas nas primeiras aulas certo as primeiras aulas que eu me refiro é o primeiro primeiras aulas do curso certo do curso é essas que eu tô refazendo e é isso aí então até a próxima aula e até mais para o curso certo do curso é isso aí